Olá a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do Congresso pelo convite. Também gostaria de agradecer a professora Maria Raquel, doutor Pablo, por terem lembrado do meu nome para tratar desse tema bastante importante dentro da genética animal. Bom, nós vamos falar então sobre mecanismos genéticos que estão associados ou que ajudam a explicar a existência de correlação entre características. Aqui nós temos os pontos a serem tratados, vou falar basicamente sobre algumas definições, alguns exemplos, alguns desafios do estudo da correlação genética, a importância desse parâmetro, nós vamos entrar propriamente nos mecanismos de empleiotropia e ligação, vamos falar um pouco sobre a busca de marcadores, QTLs ou propriamente genes que afetam mais de uma característica e algumas considerações finais. Para a gente começar o tema, é fundamental deixar bem claro a definição de correlação. A correlação é um parâmetro, é um parâmetro estatístico que serve para medir a associação entre duas variáveis aleatórias. Se essas variáveis foram os fenótipos, então nós estamos tratando da correlação fenotípica dos fenótipos para duas características. Por outro lado, se nós fizermos a decomposição do fenótipo em suas componentes, entre elas o valor genético aditivo, e calcularmos a correlação entre esses valores genéticos, nós temos o conceito de correlação genética, que é o conceito que nós vamos discutir na apresentação de hoje. Nós temos também a possibilidade de tratar de correlação ambiental, que é causada por associações entre os desvios ambientais, juntamente com alguns desvios de origem genética não aditiva, ela é menos importante para o nosso trabalho de hoje, mas ela também faz parte de alguns estudos populacionais, e muitas vezes é discutida nos trabalhos científicos. Do ponto de vista estatístico, nós podemos calcular a correlação entre duas variáveis, sejam elas X e Y, a partir do conhecimento da covariância entre essas variáveis, e também dos desvios padrões das mesmas. Se nós temos covariância genética e os desvios padrões genéticos, vamos ter a correlação genética. Se temos covariâncias e desvios fenotípicos, teremos as correlações fenotípicas. Aqui nós temos, graficamente, ilustrações sobre o comportamento de duas variáveis, que estão associadas de forma negativa. Então, esse gráfico ilustra uma situação onde nós temos uma variável X nesse eixo, e uma variável Y nesse eixo aqui, e cada ponto representa um indivíduo que teve as duas características mensuradas, está certo? Então, esse comportamento é característico de uma correlação negativa, esse comportamento bem disperso é característico de uma situação onde nós temos correlações não significativas, ou zero, entre duas variáveis aleatórias, e esse comportamento é típico de situações nas quais as características X e Y estão correlacionadas de maneira positiva. É importante a gente olhar para essas figuras, para a gente ter uma ideia, ao longo do processo de estimação das correlações, que tipo de correlação a gente espera obter. A literatura é bem rica sobre estimativas de correlação genética. Aqui eu trouxe, basicamente, dois trabalhos que calcularam correlações genéticas por algumas características em humanos, por algumas características em bovinos, e esses trabalhos, eles estão disponíveis em muitos, tem muitos trabalhos nesses disponíveis na literatura, e todos eles ilustram, isso aqui é uma propriedade estatística, que as correlações genéticas variam de menos um até um. Esse é o espaço paramétrico desse parâmetro correlação. Aí, dependendo do seu interesse, dependendo da área, do seu estudo, você vai conseguir encontrar vários trabalhos com aquelas características que te interessam. Bom, estudar a correlação genética tem alguns desafios. Esse parâmetro, ele é específico de uma população. Então, ele depende das frequências alérgicas, ele depende do ambiente onde essa população é criada, e qualquer comparação entre correlações de duas características, sejam elas medidas em uma população, ou as mesmas características medidas em outra população, elas requerem, esse tipo de comparação, requerem cuidado, porque esse parâmetro, ele é específico de uma população, e ele pode variar muito de uma população para outra, dependendo desses fatores que estão citados aqui. A correlação também pode variar ao longo do tempo, principalmente em função da seleção, porque a seleção, como uma ferramenta de mudança na composição genética das populações ao longo do tempo, altera as frequências alérgicas, altera as médias das características, e dessa forma, pode ter um efeito sobre as estimativas de correlação genética. Esse parâmetro, ele não é fácil de ser estimado. A maior parte das estimativas que a gente obtém na literatura, elas estão associadas com grandes intervalos de confiança, o que indica uma precisão não muito grande acerca dessas estimativas, e muitas vezes nós precisamos de grupos de indivíduos relacionados muito numerosos, muito grandes, o que às vezes não é possível de se obter em função dos custos com a mensuração, em função da própria questão operacional, e isso, às vezes, é algo que precisa ser considerado nesses estudos para a estimação da correlação. Obviamente, nós precisamos ter medidas de duas ou mais características no mesmo indivíduo, e dependendo da técnica utilizada para fazer a avaliação, nós também precisamos de informações genotípicas, o que é caro. Nós precisamos ter populações bem estruturadas, do ponto de vista de relacionamento genético entre os indivíduos, do ponto de vista de mensuração de outras condições que influenciam aquelas características de interesse, por exemplo, saber se os indivíduos são criados em grupos homogêneos, como que esses grupos são criados, para incluir esses fatores na hora da modelagem estatística. E, obviamente, nós precisamos também aplicar métodos estatísticos bastante robustos, para que as nossas estimativas sejam o mais fiéis possíveis, e que possam nos levar a conclusões adequadas. Tudo isso acontece porque a correlação é um parâmetro extremamente importante na genética. Se a gente pensar em termos de seleção natural, ou até mesmo seleção artificial, o conhecimento da correlação genética entre características relacionadas com adaptação e outras características, nos ajudam a entender o que pode se esperar de mudanças em uma característica, quando a seleção é feita sobre outra característica. Se a gente pensa em seleção natural, por exemplo, as características que são objeto da seleção, normalmente são características relacionadas com a adaptação dos indivíduos. só que em função da existência de correlação dessas características com outras, nós esperamos ter alterações nessas outras características. Do ponto de vista de populações comerciais, a gente faz seleção para melhorar características que são economicamente importantes, e também temos respostas correlacionadas, temos mudanças em outras características que, de certa forma, afetam o desempenho, afetam a saúde, afetam o bem-estar dos animais. E nós precisamos conhecer essas correlações, e consequentemente as respostas correlacionadas, quando a gente faz a avaliação genética de animais em populações comerciais, o conhecimento, ou melhor, a realização de avaliações com mais de uma característica simultaneamente, na qual considera-se a correlação genética entre as características, permite obter predições de valores genéticos com maior acurácia, especialmente para aquelas características de baixa heredabilidade, que são analisadas em conjunto com outras características, e que possuem heredabilidades mais altas. Então, esse processo de avaliação genética, de múltiplas características, simultaneamente, no qual as correlações genéticas fazem parte do processo, auxilia no aumento da acurácia de predição, o que tem uma relação direta com a resposta à seleção também. E também, em outros casos, quando estamos interessados em obter parâmetros genéticos, como covaliâncias, variâncias de algumas características, que são objeto de seleção, realizar avaliações multicaracterísticas, novamente, onde as correlações genéticas são consideradas, nos ajudam a obter parâmetros, variâncias, por exemplo, não viesados, o que é fundamental para que a gente possa tomar decisões adequadas. E, basicamente, agora a gente entra no nosso principal tópico, que é entender quais são os mecanismos genéticos por trás da correlação genética. Nós temos, basicamente, dois mecanismos. A pleiotropia e a ligação. A pleiotropia é por meio dela que um locus afeta duas ou mais características. Está certo? Então, um locus com essa propriedade é dito um locus de efeito pleiotrópico. E a pleiotropia, por si só, pode ser considerada a maior causa da correlação genética. Em segundo plano, nós temos a ligação. E a ligação existe quando um locus, eu chamei aqui de A, influencia a característica 1, está próximo, fisicamente, de um locus B, que influencia a característica 2. E esses locus, eles segregam juntos ao longo do processo de reprodução. Essa forma de ligação, a ligação é uma causa transitória da correlação genética, porque ao longo das gerações, ao longo dos processos de ocorrência, de recombinação, essa ligação entre os locus é quebrada, e isso acaba, e a ligação torna-se menos importante como forma de explicar a correlação genética. O grande desafio da ciência é conseguir separar a contribuição da pleiotropia da contribuição da ligação na determinação da correlação. Isso varia de acordo com as características, varia de acordo com a estrutura da população, geralmente em populações recém-formadas, a partir do cruzamento de outras duas populações endogâmicas, ou linhas puras, que normalmente são termos utilizados no melhoramento animal, a ligação acaba sendo um pouco mais importante do que a sua importância em populações que já estão em populações mais estabilizadas. Então nós temos dificuldade de diferenciar a importância desses dois mecanismos, mas a pleiotropia, em geral, é o principal mecanismo por trás da correlação genética e é o mecanismo que nós vamos trabalhar hoje com um pouco mais de profundidade. Essa definição aqui é interessante e ela mostra como que um gene pode influenciar duas ou mais características. Nesse caso, nós temos um gene que tem efeito direto sobre a característica X e também sobre a característica Y. Ou uma outra situação, onde esse gene tem algum produto e esse produto também influencia diretamente a característica Y ou a característica X. E em função dessa semelhança, existe uma associação entre essas duas variáveis, tanto aqui quanto aqui. Por outro lado, nós temos aquilo que é chamado de pleiotropia vertical, que ocorre quando um determinado locus afeta uma característica X e um produto dessa característica tem uma influência sobre a característica Y. Então, notem que a influência do óculos G não é direta sobre Y. Ela acontece primeiro na característica X e depois X influencia a característica Y. Naturalmente, a gente pode ter uma situação reversa aqui, mas ambas classificam, ou melhor, caracterizam a pleiotropia do tipo vertical. Nós temos também alguns outros casos que podem ser classificados como situações expuras ou, na verdade, não são situações de pleiotropia, onde, em função de termos dois locus muito próximos fisicamente no cronossomo, nós temos que esse locus influencia a característica X e esse outro influencia a característica Y. Mas, pelo fato de eles estarem muito próximos ou associados com o mesmo marcador, existe o risco de erroneamente classificar essa situação como uma situação de pleiotropia, quando, na verdade, ela poderia ser classificada como uma situação de ligação. E um outro caso, finalizando essa parte, é quando nós temos algum erro de classificação onde uma determinada região do genoma influencia uma característica Y e nós acabamos, de maneira errada, entendendo que essa influência acontece direto na característica X. Então, é importante a gente entender esses tipos de pleiotropia, porque existem vários casos na literatura que podem ser enquadrados em um desses tipos. Atualmente, com a disponibilidade de uma série de ferramentas moleculares e ferramentas estatísticas, nós conseguimos identificar marcadores, QTLs ou até mesmo os genes que afetam mais de uma característica. Esse exemplo aqui, ele ilustra o que a gente chama de Manhattan Plot de efeitos, tá certo? De marcadores sobre características relacionadas com a produção de leite e resistência a mastite em bovinos. Então, aqui nós percebemos que cada um desses pontos aqui, na verdade, ilustra a significância, o efeito, ou melhor, a significância dos marcadores sobre as características de interesse. Então, cada cor diferente aqui representa os marcadores que estão em um cromossomo e aquelas regiões que têm uma ligação mais forte com a característica de interesse, surgem esses picos aqui, que, nesse caso, são comuns para essas três características, mas quando nós sobrepomos esses gráficos, a gente começa a ver alguns pontos que se sobrepõem e dessa forma são indicativos de marcadores que influenciam mais de uma característica. Para a gente fazer esse tipo de estudo, nós precisamos medir os fenótipos de múltiplas características em populações comerciais, populações experimentais, ou até mesmo populações selvagens. Hoje, nós temos uma predominância de estudos de associação com populações experimentais e populações comerciais, em função, principalmente, da utilização prática de marcadores moleculares para a seleção em populações comerciais. Na sequência, nós também temos a necessidade de genotipar os indivíduos que tiveram os seus fenótipos medidos, e aí nós temos várias técnicas de genotipagem que podem ser utilizadas ou até mesmo combinadas, que incluem a utilização de chips de alta densidade, com baixa densidade, sequenciamento genômico completo ou sequenciamento genômico de nova geração, qualquer ferramenta que permita identificar marcadores moleculares distribuídos ao longo do genoma dos indivíduos. Obviamente, depois da obtenção desses dados, eles são submetidos a controle de qualidade, imputação, dependendo da ferramenta, e, finalmente, aplicam-se os métodos estatísticos para a estimação dos efeitos dos marcadores e os seus testes estatísticos. Um novo passo, ou um passo sequente nesse processo, é a avaliação conjunta desses efeitos de marcadores com informações referentes ao mapeamento dos genes. Esse estudo aqui foi realizado por um estudante de doutorado do meu grupo aqui na UFMG, e nós fizemos um estudo para estimação dos efeitos dos marcadores, então, cada nome aqui representa um marcador distribuído no genoma dos animais, nesse caso, trabalhamos com ovinos, e cada bloquinho aqui representa uma sobreposição desses marcadores com genes mapeados nessas regiões. Então, nós temos alguns genes para os quais nós tivemos um único marcador com efeito significativo sobre as características, nós temos outros genes que estão próximos de um número grande de marcadores e assim por diante. E a gente consegue identificar aqui situações que nós vamos discutir um pouco à frente, nas quais o mesmo marcador pode ter efeito para mais de uma característica. Cada ponto aqui representa o efeito desse mesmo marcador para uma das características. E aqui a gente observa marcadores que têm efeito negativo sobre uma característica e efeitos positivos sobre outras. Alguma coisa parecida com isso para esse outro marcador. Nesse caso aqui, a gente já observa que o mesmo marcador tem efeito positivo para todas as características que foram consideradas e isso gera algo que nós vamos discutir lá para frente que são QTLs de efeitos antagônicos sobre uma mesma característica ou também QTLs de efeitos positivos que influenciam duas ou mais características da mesma forma. E é o que aparece e aqui nesse gráfico é um trabalho muito interessante publicado em 2007 que na verdade é uma revisão de vários trabalhos que estimaram correlações e também identificaram QTLs comuns as duas características envolvidas na correlação e fizeram uma análise para tentar verificar qual que é o efeito do percentual de QTLs compartilhados sobre as estimativas de correlação. E eles confirmaram algo bastante importante. A proporção de QTLs compartilhados aumenta à medida que a correlação genética aumenta. Isso corrompora uma afirmação de que quando nós temos duas características geneticamente correlacionadas e com correlações altas existem bases genéticas ou seja existem genes comuns a essas duas características. A gente tem um pouco de dificuldade de quantificar ou até melhor identificar quais são os genes que influenciam essas duas características. Mas esse trabalho na minha opinião ele deu um passo muito interessante que foi demonstrar que de fato existe o maior compartilhamento de QTLs entre pares e características que são altamente correlacionadas. mesmo para essas características que são correlacionadas de modo positivo foi possível identificar QTLs que influenciam uma característica num sentido e a outra em sentido oposto. Da mesma forma características que são correlacionadas negativamente compartilham QTLs que afetam ambas no mesmo sentido. E aí nós chegamos à conclusão que o resultado líquido ou aquela estimativa de correlação que nós medimos ela decorre tanto de QTLs com efeitos semelhantes quanto de QTLs com efeitos antagônicos sobre as duas características em questão. Isso nos leva a concluir que até mesmo situações onde a correlação genética entre características é igual a zero pode ser resultado de um de um balanço entre QTLs que afetam as características em sentidos opostos e o resultado líquido disso ser uma correlação igual a zero. Esses resultados que eu vou mostrar para vocês eles foram obtidos no nosso grupo de trabalho aqui na UFMG com a ajuda do Dr. Paulo também e nós identificamos genes candidatos posicionais ou funcionais que estão relacionadas com características economicamente importantes em bovinos. Então os passos para esse processo de identificação de genes candidatos funcionais ou posicionais envolvem basicamente depois da mensuração dos fenômetros a estimação de palestros genéticos a obtenção dos efeitos dos marcadores SNP no nosso caso nós usamos a metodologia do single step de BLUP a busca por genes candidatos posicionais próximos daqueles marcadores com efeitos significativos algumas análises de priorização desses genes candidatos e algumas análises de enriquecimento e de busca de genes candidatos funcionais e nesse caso nós fizemos um estudo com seis características nós tínhamos aqui características de crescimento características reprodutivas e características relacionadas com resistência a parasitas nós encontramos sete genes que influenciam cada um desses genes influencia pelo menos duas características e alguns genes interessantemente influenciam até quatro características então o que a gente consegue extrair desse tipo de trabalho nós conseguimos estudar algumas vias biológicas relacionadas com essas características a gente consegue aumentar a eficiência da seleção artificial porque a gente consegue atribuir um pouco mais de peso um pouco mais de importância para aquelas regiões para aqueles marcadores que estão associados com mais de uma característica a gente consegue desenhar alguns estudos de validação principalmente estudos relacionados com expressão gênica que podem então ser delineados para nos ajudar nesses estudos certo? bom a gente conseguiu nesse breve tempo demonstrar que aquelas características que são relacionadas de maneira mais fortes compartilham mais QTLs do que aquelas características que são menos correlacionadas ou até mesmo cuja correlação é igual a zero infelizmente grande parte dos trabalhos que tentaram identificar QTLs compartilhados entre duas ou mais características encontraram poucos QTLs ou poucos genes tá certo? isso pode ser decorrência do mapeamento incompleto da utilização de poucos marcadores distribuídos ao longo do genoma e naturalmente se nós conseguirmos aumentar a densidade de marcadores utilizados no mapeamento de QTL de marcadores utilizados no processo de estudos de UGOs a gente pode identificar maior número de QTLs associados com cada uma das características e consequentemente o número de QTLs compartilhados não é muito fácil pessoal distinguir entre os efeitos da pleiotropia e da ligação gênica o que nós sabemos é que para algumas espécies e aí eu falo restritamente alguns trabalhos de vegetais foi possível identificar a diferença entre esses dois mecanismos por meio da utilização de processos de mutação então havia o conhecimento de algum locus específico influenciando duas características esse locus foi exposto a algum tipo de mutação e o resultado dessa mutação era então avaliado para testar a hipótese de que apenas um desses mecanismos era o responsável pela associação entre essas duas características em estudo a obtenção de correlações genéticas para características medidas em populações selvagens ela é um grande desafio porque essas populações nem sempre estão disponíveis para mensuração o processo é caro muitos fatores que influenciam a expressão das características não são conhecidos em populações selvagens e a gente tem que e como nós falamos anteriormente o número de indivíduos mensurados normalmente é um desafio para que a gente obtenha belas estimativas de correlação e consequentemente estimativas precisas e que nos ajudem a ter conclusões adequadas e tomar decisões no sentido correto tá certo aqui eu deixo algumas das principais referências que eu usei nessa apresentação todas podem ser objetivas por vocês eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do evento e agora estou disponível para as nossas discussões muito obrigado do evento